De Herta Murat, tudo o que tenho, leve comigo. Tudo o que tenho, leve comigo. Ou, tudo o que é meu, leve comigo. Levei tudo o que eu tinha. Meu não era. Ou tinha outra função, ou pertencia a outra pessoa. A mala de couro de porco era a pequena caixa de um gramofone. A bata pertencer ao meu pai. O sobretudo com gola de veludo, ao meu avô. As calças desvoaçantes, ao meu tio Edwin. As polainas de couro, ao vizinho, o Sr. Carpe. As luvas de lã verde, à minha tia Fini. Só o cascol de seda vermelho vinho e a bolsa eram meus, presentes dos últimos natais. A guerra ainda não terminara em janeiro de 1945. Apavorados com o facto de que, em pleno inverno, os russos me obrigassem a ir sabe-se lá para onde, todos queriam dar-me alguma coisa que talvez fosse útil, já que nada poderia ajudar. Porque nada no mundo poderia ajudar. Como eu estava definitivamente na lista dos russos, cada um deu-me alguma coisa, guardando para si os seus próprios pensamentos. E eu aceitei, pensando, com os meus 17 anos, que essa viagem vinha na altura certa. Não deveria ser por causa da lista dos russos. Mas, se a situação não ficar muito má, para mim, até será bom. Eu queria sair daquele dedal de cidade, onde até as pedras tinham olhos. Em vez de medo, eu sentia uma impaciência encoberta. E uma certa culpa, já que a lista que levava a minha família ao desespero, era para mim uma circunstância aceitável. Eles temiam que algo pudesse acontecer-me longe de casa. Eu queria partir, para um lugar que não me conhecesse. Algo já havia acontecido comigo. Algo proibido. Era estranho, sujo, desavergonhado e belo. Aconteceu no Erland Park. Bem lá atrás, depois do espaço com relva curta. Ao voltar para casa, fui até ao centro do parque. Até ao cureto, onde as orquestras se apresentavam nos dias festivos. Fiquei algum tempo ali sentado. A luz entrava pela madeira, finalmente talhada. Eu o vi ao medo dos círculos, quadrados e trapézios vazios, unidos por arabescos brancos com garras. Era o desenho do meu desvio. E o desenho do desgosto da minha mãe. Naquele cureto, jurei a mim mesmo. Nunca mais volto a este parque.